Saudações pessoal, então dando sequência a parte das animações aqui do nosso objeto O próximo passo que a gente precisa fazer é conectar esse esqueleto a esse objeto aqui O esqueleto ele tem uma característica um pouco diferente Se vocês observarem o objeto que ele tem vários modos, pintura de textura, modo de edição e tal O esqueleto ele tem o modo de objeto normal, o edit mode e o pose mode Esse pose mode é onde você faz as animações, então você mexe osso a osso e os filhos dele seguem o mesmo caminho Para que essas mudanças aqui afetem o nosso objeto, a gente precisa vincular um ao outro Então como que faz isso? Seleciona o objeto original, shift, seleciona o esqueleto Tem que ser nessa ordem, primeiro o objeto, depois o esqueleto Então a gente vai criar um grau de parentesco aí Alt P, aliás, Ctrl P, o Alt é para desfazer Ele pede como que a gente quer fazer esse parentesco A gente está querendo dizer o seguinte, que o objeto de trás vai ser filho do objeto da frente Então ele vai obedecer aos mesmos comandos A gente quer fazer um parentesco com a armadura, com o esqueleto Ele tem três opções aqui Ele pode tentar jogar pesos automáticos para cada osso Ou seja, ele tentar associar automaticamente cada vértice do nosso objeto 3D com um pedaço do osso Ou ainda, ele pode tentar gerar com essa técnica que se chama envelope Ou envelope, tanto faz Que ele se baseia em quão perto os objetos, as vértices estão do nosso objeto principal, o osso Ou ainda, só criar os grupos de vértices Eu vou mostrar para vocês essa técnica aqui, que é a técnica manual Só a título de curiosidade, vamos tentar gerar ele aqui com pesos automáticos Então, quando você gera automaticamente Se vocês observarem aqui no objeto Aqui nessa parte, vocês tem grupos de vértices Ele cria grupos, então subdivida o teu objeto ali Se a gente observar aqui Por exemplo, ele tenta estimar o que fazia parte do left arm 1 Só que reparem que ele cria umas coisas que não tem nada a ver Deixa eu pegar aqui, por exemplo, a parte 3 aqui de baixo Selecionei Ele não pegou a parte de cima, ele pegou só a parte de baixo Então, essa é uma técnica que é interessante Mas no nosso caso, ela não se aplica Então, deixa eu voltar tudo Deixa eu retornar Para o object mode aqui e tentar desfazer esse parentesco Deixa eu ver se deu certo É, não tem grupo de vértices nenhum Beleza Então, vamos fazer novamente Selecionei o objeto de trás Shift, o da frente Ctrl P Eu vou criar com grupos vazios Então, empty groups Isso me permite somente criar os grupos aqui Então, o que vai ser da espinha O que vai ser do braço E assim por diante E aí, a ideia é fazer essa associação manualmente Então, estou com o objeto selecionado Não um esqueleto Aperto Tab Vai lá para o modo de edição Agora, a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer parte por parte Selecionar e associar a um grupo de vértices Então, esse daqui, o primeiro é o left foot Que é essa parte aqui de baixo Então, eu vou selecionar tudo que eu quero que seja o pé da esquerda E clico em Assign Então, ele está associando Mesma coisa para o lado direito Cadê o right foot? Está aqui Associei Então, eu vou selecionar tudo que eu não havia selecionado anteriormente Deixa eu pegar a seleção do vértice Aí, fica mais fácil Left leg 2 Associei Próximo aqui de cima Left leg 1 Então, é um trabalho realmente bem maçante Mas, para ficar preciso Tem que ser manual A não ser que o algoritmo trabalhe muito bem Dependendo do objeto que vocês estejam criando Esse aqui é o right leg 1 Right leg 1 Associei Agora o left leg 1 Ok, então Até aqui foi tudo Parte de cima Deixa eu só selecionar corretamente aqui Aí Associa Próximo Right arm 3 Então, eu quero pegar toda essa parte aqui Mais a mão Próximo Right arm 2 Eu vou pegar essa parte de cima aqui também Esses dois vértices ali Agora, para o right arm 1 Eu vou optar por não associar nada Porque o restante que sobrar aqui Eu quero que fique associado à espinha Tá? Então, vai ser um pouco diferente Eu vou pular esse cara aqui por enquanto Vamos lá para o outro lado Left arm 3 Selecionei esse cara Associei 2 Associei Aliás Soltou a parte de cima aqui O que vocês podem fazer? Errei Vocês podem vir aqui Clicar em remove Com as mesmas vértices selecionadas Obviamente E aí, associa de novo Tá? O 1 eu também vou pular E sobrou só a espinha O que a gente pode fazer? Eu não tenho certeza do que está selecionado O que não está Vocês podem vir aqui Clicar em select Então Ele vai selecionar Todos os componentes do grupo ali Isso aqui é basicamente o que eu preciso Porque as pernas eu tenho certeza que é daqui para baixo Vou vir aqui em select Inverse Ou ctrl e Então ele inverteu a seleção Aquilo que não estava selecionado Passou a estar selecionado Agora aqui a parte de baixo Eu vou remover a seleção Do que eu tenho certeza que eu fiz Em algum daqueles grupos lá Beleza Sobrou uma parte Que não está associada a nada Então Lá em cima Isso aqui vira Espinha Tá? Voltando para o modo de objeto aqui A gente já pode Ir para o modo pose E testar Então reparem que Aquelas associações ali Aqui ficou ao contrário Eu devo ter feito alguma bagunça É, eu troquei o esquerdo com o direito O restante está certo O restante está certo Aqui faltou um vértice Tá? Do outro lado o direito está certo Só que o Aliás o esquerdo está certo O direito não Provavelmente eu esqueci o right leg 2 Então volto lá para o modo de edição Do objeto principal Tá? Vou tentar selecionar esse right leg 2 Que é o que eu acho que está errado É, realmente Clico em select e não veio nada Então aqui E aqui E aqui Associo Deixa eu voltar lá para o modo pose Mais ou menos Alguma coisa eu associei errada Provavelmente no right leg 1 Deve ter coisas a mais Então right leg 1 Não Vamos ver o que pode estar errado Aqui está certo também Foot Eu devo ter associado com o left É, é isso aí Então left leg 1 Ele está pegando coisas que não deveria Então left leg 1 É só essa parte aqui Vou fazer o seguinte Vou tirar a seleção daqui Então sobrou só a parte que eu não quero Essa parte que eu não quero Eu clico em remove Tá? Deixa eu só dar uma conferida aqui Se o da direita está ok também Ah não, o outro está certo Opa Voltando aqui para o modo pose Assim a gente vai corrigindo o objeto Então agora ficou certinho aqui Tá? Isso ali foi vacilo meu mesmo A única coisa que tem que trocar agora aqui Tem que desfazer os dois lados Que eu acabei confundindo E fazer corretamente Tá? Então Os Tanto Os dois e três Dos dois lados Eu tenho que desfazer Isso aqui é arm Então seleciono Left arm 1 Não tem nada Left arm 2 Tá como right Então remove 3 Também não remove Beleza Agora não tem mais nada Agora vou associar corretamente isso aqui O left arm 3 É este lado aqui Associa Esse aqui é o 2 Associa Também Agora para o outro lado Tá feito errado Remove Tá feito errado Remove Vamos lá para o lado certo Esse é o 3 Associa Ok 2 Associa Testar isso tudo Vamos ver como é que ficou Tá Ao princípio O right arm A gente não vai mexer com ele Na animação Então a gente vai mexer Só daqui para baixo Então isso daqui Como não foi associado a nada Considera-se que é espinha Então se eu mexer a espinha aqui Faltou uma vértice ali em cima Deixa eu só ver que vértice é essa Tá É essa bem do canto aqui Ela deveria estar no Right arm 2 Então é esse cara aqui que faltou Deixa eu selecionar o right arm 2 É as duas daqui de cima Associa É agora sim Então Agora a gente já tem subsídio suficiente Para começar A montar as nossas animações aí Tá certo Então pessoal No próximo vídeo A gente passa para Montagem das animações Eu vou fazer um Um walk cycle ali Para ele caminhar Vai ser o suficiente Para demonstrar a técnica Valeu pessoal Até a próxima E aí Então